Foi Alô meus amigos inscritos no canal Estou aqui hoje com esse acordeão 120 baixo em quarta e quinta de voz O acordeão que está com a marca de Stanelli Mas esse acordeão aqui Ela é um acordeão É... como é que se diz? Importada, né? Eu acho que é uma Michel, não sei o que que é Se é uma Eagle, mas é muito boa a sanfona Com desmanche lateral, oitavada Em quarta de voz Sente o som aí É... como é que se diz? Oitavada 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 Oitavada